E ficou só saudade, pois o resto ela levou Sozinho eu vivo a sonhar Seus olhos, sua boca que diz vou voltar Só saudade foi o que restou pra mim Só saudade, pois o resto teve fim Morra como este, não há de encontrar Nunca mais, nunca, nunca mais Nunca mais Só saudade foi o pouco que ficou Só saudade foi o que restou pra mim